Olá meus web-espectadores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como gravar vídeos de gameplay do próprio emulador SNES 9X É um emulador que você pode gravar as gameplays sem a necessidade de usar um software terceiro para fazer a gravação Bom, eu indico o uso desse recurso do emulador se você edita os seus vídeos antes de enviar para o Youtube Já que não é possível você acrescentar narração durante o gameplay Então aqui eu já estou com o emulador aberto Aqui em File, a gente tem duas opções Tem o MovieRecord e tem o StartAVIRecord Então eu vou explicar cada um como funcionam os dois O MovieRecord vai gerar um arquivo que só abre com o emulador Tá, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem Vou carregar um jogo aqui Vou carregar o Donkey Kong Country 3 para a gente exemplificar Deixa eu pegar aqui do meio já para ficar mais fácil Beleza, então aqui eu tenho o jogo Eu posso controlar aqui meu personagem Tá, estou controlando aqui E a gente vai utilizar o primeiro aqui para fazer como exemplo Então vamos lá Você vai lá em File MovieRecord Aí agora aqui a gente vai escolher um lugar para salvar o nosso arquivo Então vamos colocar na pasta temp Tá aqui a pasta temp Para ficar mais fácil Daí vamos dar um nome para o nosso arquivo aqui Vamos colocar aqui Test MoviePlay MovieRecord MovieRec Vamos tirar a extensão aqui Test MovieRec Beleza, ele vai salvar o nosso arquivo com este nome Vamos dar um OK A partir desse momento eu começo a jogar e ele começa a gravar Vamos jogar um pouquinho aqui Para ficar mais fácil, ficar mais compreensível o exemplo Beleza, então agora a gente vai parar a gravação Para isso eu vou lá em File novamente e vou em MovieStop Beleza, agora a gente vai ver lá na pasta temp se tem Se tem um arquivo gerado lá Vamos ver se o arquivo foi gerado Aqui o temp Tá aqui ó, tá aqui o arquivo Porém, ele só vai abrir com o emulador Não adianta eu tentar abrir com o player de vídeo por exemplo Que ele não vai abrir Aqui Tá, então agora a gente vai abrir ele com o emulador Aí para isso vocês vão em File MoviePlay Aí vocês vêm aqui em Browse E reparem que o arquivo tá aqui Test MovieRec Que eu coloquei este nome no arquivo E clica em Abrir A partir deste momento ele vai começar a reproduzir tudo o que eu fiz Reparem Ele vai reproduzir até o final Porém, como eu disse antes Só abre com o emulador Beleza, a partir daqui ele já volta Lá o MovieEnd Pode ser a opção ali Ele já volta onde estava antes Agora a gente vai falar da outra opção Que é o Start AVI Recording Start AVI Recording Que esse, nesse caso ele vai gerar um arquivo Que pode ser aberto com o Windows Media Player Por exemplo, com o Media Player Classic Ou um outro player de vídeo seu aí do seu computador Lembrando Também que você tem que ter os codecs apropriados Tá O AVI na verdade ele é bem popularzão Não precisa de muita coisa para Para executar ele Para rodar ele Então vamos lá Vamos colocar O nome Teste AVI Play Melhor, vamos colocar um outro nome aqui Teste AVI Play Teste 2 AVI Play Para não misturar com o outro ali Teste 2 AVI Play Salvar Aí ele vai aparecer a sua opção aqui ó Aqui ele aparece alguns codecs para você utilizar, tá? É... Recomendo, se você não sabe muito dessas opções aqui Não conhece muito Recomendo que você coloque quadros inteiros Ele vai ficar um vídeo mais... Um vídeo mais grande Um vídeo maior, vamos dizer assim Mais grande não existe Um vídeo maior Porque ele está sem compactação Aqui esses outros códigos ele vai ficar um pouco menor, tá? Mas daí vai depender da configuração dele aí Se você quer uma compactação Maior com menos qualidade Uma... Uma qualidade maior com menos compactação Então é importante você dar uma analisada nesses outros aqui depois Então agora a princípio eu vou escolher aqui quadros inteiros Aí eu dou um OK Ah, lembrando também que depois que eu começo a gravar Ele... Depois que eu começo a gravar ele... O som ele... Desaparece, tá? Só que quando... Ele gera o arquivo O som fica normal Então é só quando você está gravando Que ele não aparece o som Ô fia da puta Foi morto por um rato Vamos jogar um pouquinho aqui para vocês verem Depois a gente... Vamos lá, vamos lá Muito bem, muito bem, bem, bem Beleza, só para... Um pouquinho só para mostrar para vocês Agora eu vou em file novamente E vou em stop recording Repare que a partir desse momento ele começa novamente o som Porque ele parou de gravar Beleza, agora eu vou dar um pause aqui na emulação E vamos lá de novo para a nossa pasta Para ver se está lá o arquivo Repare que está aqui Repare que um pouquinho que eu gravei Ele já deu 507 MB Como vocês podem ver ali Então o arquivo ele fica bem Ele fica grande mesmo Por isso que até... Recomendo que você veja nas outras opções Se você quer que o vídeo fique um pouco menor Mas também se você vai editar no editor de vídeo É... Essa é a opção mais apropriada mesmo Então vamos abrir ele aqui com o Windows Media Player Abrir com... Windows Media Player Repare que... Repare que está funcionando normalmente Veja só quando eu comecei a jogar Morri ali no começo Aí... Então para quem vai editar aí com o Sunny Vegas por exemplo Essa é uma boa opção Agora se você já quer jogar o arquivo bruto Já com a narração Daí já não é muito recomendável Recomendável que você use um outro aí como... O FRAPS ou... O... O BANDICAM Lembrando também que dessa forma o computador não precisa ser muito... Muito bom para gravar Que ele grava certinho ali Sem delay nenhum Bom, é isso aí, então, pessoal Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido Coloquem um comentário aí se ficou alguma dúvida Porque a gente vai tentar ajudar, beleza? Então, até o próximo vídeo Tchau